Oi pessoal, mais uma vez estou aqui com vocês. Eu sou a professora Bruna do Colégio COG Piracicaba e dessa vez eu estou aqui para convidá-los para que vocês venham a nos conhecer. As nossas matrículas já estão abertas, para que vocês possam vir e conhecer as nossas condições promocionais, principalmente para o primeiro aninho. Conhecer as nossas salas temáticas de balé, de robótica, a robótica dos pequenos, a robótica dos maiores, toda a parte de tecnologia, de educação tecnológica, os nossos laboratórios, parque do infantil, conhecer o nosso berçário, que é uma graça, para que vocês possam vir conhecer o nosso material também. Esse ano nós já estamos no ensino novo, no ensino médio, que foi um sucesso. Então nós temos aqui embaixo o nosso endereço, o nosso telefone. Então estamos esperando vocês, venham nos fazer uma visita.